Ser bandido nesse país não dá cadeia, o que dá cadeia é botar uma bíblia debaixo do braço e falar que as eleições não serviram para nada. É isso que é criminoso nesse país, traficante não fica mais preso nesse país, invasor de terra não fica mais preso nesse país. Mas o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de reforma agrária? Não, nós estamos falando de um crime de esbulho processório, ou seja, o crime de invasões. Nós estamos em 2024, presidente. É inadmissível que um bando de anarquistas, um bando de terrorista, hoje provoque o maior caos na produção de alimentos nesse país, que é a invasão de terra. E ainda mais, não é só o crime de esbulho processório, caros colegas. São vários crimes que esse movimento terrorista pratica, tipificados no nosso Código Penal, como o artigo 285, que é a incitação ao crime, associações criminosas, artigo 288, exercícios arbitrários das próprias razões, artigo 345, dano ao patrimônio público, artigo 163, corrupção de menor, artigo 244, linha B, periclistação da vida, artigo 132, ameaça, artigo 147, perseguição, artigo 147A, crimes ambientais, artigo 54, esbulho processório, artigo 61, invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem, artigo 1202, constituição de milícia privada, artigo 288, extorsão, artigo 158, e cárcere privado, artigo 148. Então, é um rol de crimes que esse movimento pratica. E, se não bastasse tudo isso, presidente, vem o Lula, que é o presidente deles, ontem dizer que faz tempo que sem terra não invade terra nesse país. Lula ignora o Abril Vermelho, com quase de 60 propriedades particulares invadidas, um movimento que toca fogo e terror no campo, que traz estabilidade da segurança limitar desse país e do mundo inteiro. Lula passa pano para os seus cupinchas, traz para o governo dele o MST, traz emprego para o MST, é isso que esse governo, que defende bandido, é que faz. É inadmissível um presidente da república passar pano em 2024 para um movimento terrorista e, além de tudo, incentivar o crime. Porque, se a gente for no rol das leis da Constituição Federal, esse presidente de vocês, ontem, fez uma declaração incentivando o crime, incentivando as invasões de terra. É claro, ser bandido nesse país não dá cadeia. O que dá cadeia é botar uma bíblia debaixo do braço e falar que as eleições não serviram para nada. É isso que é criminoso nesse país. Traficante não fica mais preso nesse país. Invasor de terra não fica mais preso nesse país. É engraçado, meus senhores. E agora, com essa notícia que foi trazida aqui por todos, pela imprensa nacional, que o MST, em sua visita no Pará, barrou a comitiva do presidente Bolsonaro. Ou seja, é mais um crime, é mais um crime cometido por esses baderneiros. Porque aqui, se os caminhoneiros lá atrás fechavam a estrada, são bandidos, são baderneiros. Prendam! Mas agora, quando é MST, quando os índios fecham as rodovias, não! Eles estão lutando pelo seu direito. Ou seja, bandido nesse país é que manda, é que tem voz e que tem direito. Cidadão de bem que paga os impostos, que produz não tem direito nesse país. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais. Deixar o seu comentário aí da cidade de onde está falando. E se inscrever no canal, se não é inscrito.